Se inscreva no canal, ajuda a gente aí se ainda não é inscrito, comente o que vocês acharam do vídeo. É difícil entender a mente desse pessoal, né gente? O cara construiu uma ciclovia em uma EBR ou é rodovia? É, é uma dos dois, ou é uma BR ou é uma rodovia, né? Rodovia é onde passa também muito carro pesado. No homem... No meio da rua, o ciclista vai ter que gostar de muita adrenalina, né gente? Muita adrenalina pra fazer um tour ali, né? Pra andar de bicicleta ali. E o carinha aí do Corolla, eu tenho quase certeza que se um deputado bolsonarista desce um Corolla aí para o bolsonarista daquele que defende, que tá brigando, que tá lutando, que fala, que se declara, né? Como alguns aí que tão sofrendo perseguições. Se fizesse isso daí, já iam tentar um meio de caçar o mandato dele. Mas como não é, meus amigos, surge o juiz. Bip! O VAR não chama, né? Esperou o contato, o contato veio. Segue o lance, segue o jogo. Porque é só um lado aí que pode fazer as coisas. O outro lado tem até gol anulado, né? Até gol legal anulado tem. O outro lado tem até gol anulado tem.